Pessoal, estou aqui em Tia Guida, na feira de Caruaru, vou mostrar para vocês um prato típico regional nosso, a buchada de bode. E aí, o que é que acompanha isso quando vocês vêm aqui na feira? Claro, além da buchada, estão vindo aí, né? Palazinho, Pedro Serra, Primeira Qualidade, YouTube, BDSF, Tia Guida, mostrar para vocês. O pessoal aí do Rio de Janeiro, o pessoal do Pará, do Paraná, de todo o Brasil aí, ó. Pessoal, vai ter o pirão, vai ter o arroz, vai ter as verduras, mas essa é a famosa buchada. E aí, ó, aqui em Tia Guida, aí a gente vem para cá, já tem o pessoal tocando aqui, aqui a gente está no Mãe Biata, tá gente? É outro restaurante, vem do lado aqui, a Mãe Biata, e aí, no Mãe Biata, você tem aqui na frente o Paró, o Pé de Serra, de primeira qualidade aqui, ó. Mãe Biata, é a Mãe Biata. E aí, ó, o Pé de Serra, porrazinho, Pé de Serra, também, para dar a vida, cara. E aí, o Pedro, ele é assim, eu trajo aqui, ó, muito bom. E aí, ó, o Pedro, ele é assim, eu trajo aqui, ó. E aí, ó, o Pedro, ele é assim, eu trajo aqui. E aí, ó, o Pedro, ele é assim, eu trajo aqui.